Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, reitero o trabalho desta comissão, do nosso presidente Raimundo Lira, do nosso relator Anastasia, de todos os assessores da Casa. Quero comentar três pontos especificamente e rapidamente, sucintamente, senhor presidente. Do ponto de vista número um, jurídico, nós já falamos reiteradas vezes, mas não só os parlamentares que são contra o impeachment, mas principalmente, que tem diante da sociedade muito mais fé e crédito, o Ministério Público Federal, responsável por este caso, disse que as pedaladas, as tais pedaladas, que nada mais, nada menos foram o apoio aos produtores rurais do Brasil nas subvenções. O Ministério Público, que tem a palavra final, se pudesse já teria e mandou arquivar o processo. Só não tem o poder de arquivar o processo no Senado, mas na Justiça Comum já mandou arquivar o processo porque as pedaladas não ocorreram, não foi crime e não houveram empréstimos ao banco. O segundo ponto dos decretos, a perícia do Senado foi claríssima ao dizer que a presidente não foi informada, portanto, não houve dolo, se não houve dolo, não houve crime. O segundo ponto, senhor presidente, com relação à questão política. Comentamos isso ainda ontem na discussão. Nós estamos, do ponto de vista político, tratando aqui de uma chantagem de Eduardo Cunha, que viu sendo recusado pelo Partido da Presidente os três votos que ele precisava para se ver livre dos seus atos de corrupção praticados no Brasil e no exterior. No mesmo dia que o Partido da Presidente recusou lhe dar os três votos favoráveis, ele aceitou o impeachment. Sendo que antes desta data, com esperança ainda de ter o apoio do Partido da Presidente, ele engavetou outros pedidos de impeachment. Quando ele perdeu as esperanças, ele colocou a prática da vingança em curso. Ainda com relação à parte política, nós assistimos durante todo este segundo governo da presidente, nós assistimos às pautas bombas, mesmo diante de um ministro da Fazenda, escolhido, entre aspas, com a simpatia do mercado, como foi Joaquim Levi, que é uma pessoa de alto nível, de alta respeitabilidade e hoje, inclusive, ocupa um posto importante internacional devido à sua capacidade. Quantas vezes aquele homem atravessou a rua do Ministério da Fazenda e veio ao Congresso Nacional suplicar à Câmara dos Deputados que aprovassem as medidas para que o Brasil saísse da crise. Mas Eduardo Cunha preferiu ver o país aos cacos, desde que os cacos ficassem sobre o seu poder. Inventou as pautas bombas, que agora há pouco vimos aprovar aqui uma série de aumentos salariais, porque a presidente foi obrigada a fazer determinados acordos para tentar aprovar suas metas fiscais, aprovar a DRU, aprovada agora no governo do PMDB, no governo de Michel Temer. A sua meta fiscal, que chegava a R$ 96 bilhões, agora chegou a R$ 170, para o ano que vem R$ 130, demonstrando que o ano que vem, assim como eles pensam que Dilma não retornará, por que o ano que vem ainda continua com o déficit de R$ 130, já que este governo terá tanta responsabilidade? Tentaram derrubar o fator previdenciário, tivemos que novamente negociar para tentar aprovar as medidas fiscais. Enfim, tivemos que fazer, Joaquim Levi, as medidas criativas, mas não necessárias para sairmos da crise. Agora, com relação à opinião pública, o descrédito da presidente por conta da corrupção. Senhor presidente, eu tenho evitado falar nesse assunto em respeito a todos nós, em respeito aos partidos que estão nessa casa, que pode ter gente ruim, mas tem muita gente boa em todos os partidos. Mas quem é que pode aqui dizer de corrupção, com a cabeça erguida? Porque o mensalão, o petrolão, não é de um partido só. Estão todos atolados até o pescoço ou acima do nariz. Muitos estão presos e outros sendo investigados. A Petrobras, dizer que o presidente Dilma usou e acabou com a Petrobras para se reeleger, eu quero lembrar ao país que o PMDB, do presidente Michel Temer, que também é o meu presidente, foi vice-presidente da Dilma quatro anos. E se o governo era tão ruim assim, podia ter recusado ser vice-presidente novamente, mas lutou como louco, com a minha ajuda, com o meu voto, para ser de novo vice-presidente da presidente Dilma. E apenas um ano depois, de assentado como vice-presidente, o PMDB achou que esse governo não presta mais? E os partidos do Centrão, que também foram ministros durante os quatro anos, e continuaram ministros durante esse ano, e continuam ministros do governo do PMDB. Quem é que pode falar aqui de corrupção, de irresponsabilidade, de ética, senhor presidente? Faça-me o favor, vão fazer a minha culpa. E repito que dentro desses partidos tem gente séria, tem gente honesta, mas ninguém aqui pode falar de peito aberto, que foi só um partido, que foi a presidente, que acabou com o Petrobras, que acabou com a moral e com a ética da política. Concordo, senhor presidente, com vários colegas que falaram aqui da reforma política. São 35 partidos, com 37 no TSE, sendo encaminhados para novo registro. É a colisão da chantagem, da troca de cargos, e eu quero aqui registrar um exemplo disso. Não adianta ser com Dilma, com Michel, com José, com Pedro ou João. Se nós continuarmos como estão, vamos ter que fazer vários impeachments durante todo o processo político do país. Vou lembrar um caso, senhor presidente. Casa da Moeda, aonde nós chegamos, a presidente foi às vias de fato à loucura para não deixar um partido político indicar o presidente da Casa da Moeda. A chantagem foi tanta que foi obrigada a ceder. Agora me diga o que um partido político quer com a indicação na Casa da Moeda, senhor presidente? O que pode querer um partido com isso? E agora, de novo, esse mesmo partido indicou... Senadora, senadora, por favor. Para concluir, esse mesmo partido que indicou o presidente da Casa da Moeda no governo Dilma, já no último ano, nos últimos meses, porque ela não queria aceitar, este governo agora nomeou o mesmo partido para a Casa da Moeda. E eu pergunto ao povo brasileiro, o que um partido quer com a Casa da Moeda? A única coisa que tem lá, senhor presidente, é emitir papel e comprar papel de um valor altíssimo no mercado, que é um papel especial. Qual outro motivo e função que serve para um político presidir a Casa da Moeda? Faça-me o favor. Impeachment, não. Eu sou contra, porque o sistema político está podre. A presidenta da República é honesta, é uma mulher digna, que não tem uma acusação contra ela, contra roubo e corrupção. Agora, contra os partidos políticos do Brasil, é difícil salvar um. Muito obrigado.